Tudo de bom? Está de volta nesse feriadão? O que você está fazendo, hein? Está em casa de boa? Tá? Então curta, aproveite, descanse, né? Quem não viajou, fica em casa curtindo também, é bom demais, assistindo a gente. Já olha, tem recado também, vem comigo, recadinho. Gente, olha só, gente do céu, o Black Friday da Lagos Motos já começou, isso mesmo. E a Lagos Motos traz pra você a moto mais vendida do Brasil. Que moto é essa, Monique? É a Honda CG 125 Fan, essa aqui, ó. Ó que lindona, isso mesmo. Essa é pra você que está sempre em movimento, isso mesmo. Chega de perder tempo no trânsito, né? Chega. Com a Fan, você vai mais longe, porque ela é muito econômica. E com a gasolina nesse precinho que está, né? Vai de ronda, gente. E na Lagos Motos tem a CG 125 e Fan 2018, né? Que também já está com preço de Black Friday, é isso mesmo. É, gente? Produção, que preço é esse, hein? Entrada. Se liga. Entrada, mas parcelinha de R$ 277, isso mesmo. Só R$ 277 mensais. E tem mais coisa, o emplacamento é grátis. Isso mesmo, é isso aí, gente. No Black Friday da Lagos Motos, o emplacamento é grátis. A sua moto, coisa boa. Roda aí, vai ter pra gente ver. Já começou o Black Friday Alagoas Motos. CG 125i Fan 2018. Com entrada, mais parcelinhas de R$ 277 mensais. R$ 277. E o emplacamento é grátis. Black Friday Alagoas Motos. O melhor negócio é aqui. Viu só, gente? Só quem é gigante faz o melhor negócio pra você. A Lagos Motos fica na Avenida Menino Marcelo, na Serraria. Então, não perca tempo. Ligue 3328 5080. 3328 5080. Aproveita que são poucas as unidades. Olha só, lindona, né? Muito bem. Gente, vamos com o giro de notícias agora? As principais informações do dia. Você vê agora. Destaques completos no Plantão Alagoas e à noite no Jornal do Estado. Roda aí. Maior ícone da cultura alagoana, o Teatro Deodoro completa 108 anos. O prédio em estilo neoclássico característico do século XVIII é obra do arquiteto italiano Luigi Luccarini, responsável por esse belíssimo projeto arquitetônico. A matéria completa você acompanha na nossa programação. O Ministério Público mutou a Prefeitura de Senador e Palmeira por utilizar lixão a céu aberto. Lembrando que Alagoas foi um dos primeiros estados a encerrar todos os lixões em todos os municípios. Além da multa, o secretário do Meio Ambiente foi levado à delegacia. Mais detalhes no lop9.com.br Muito bem, gente. Destaques completos, reportagem completa. Você vê agora, daqui a pouquinho, né? No Plantão Alagoas com o Lauro Lima, tá joia? Gente, olha só. Fim de ano tá chegando, tá bem pertinho. E por que não repensar nos gastos, tentar dar um jeito na vida financeira? A gente sempre quer isso. É sempre bom, né? Principalmente casais. Tá certo? Vou me direcionar pra vocês, casais, que juntos e unidos, vocês podem ir mais longe, né? Se organizar melhor. E as finanças pra 2019 podem começar de vento em pulpa. Não é não, Josi? Josi, minha querida, bem-vinda sempre. Obrigada. Começo já perguntando pra Josi, né? Os casais ainda têm muitas dificuldades de falar do assunto. Imagina só praticar. Não é? Exato. Finanças ainda é um tabu pra muitos casais, pra muitas pessoas. E a gente precisa começar quebrando esse tabu. Na verdade, o que acontece é que são pessoas diferentes. Cada um com seus desejos, com seus sonhos. Realidades, às vezes diferentes. Isso. Cultura diferente, forma de pensar. E não tem que ser igual. Mas em se tratando de finanças, é necessário que se converse mais, que façam juntos. Que falem claramente o que cada um sonha, o que cada um idealiza. E aí, a partir dessas definições, dessa clareza de quais são os desejos, quais são os sonhos de cada um, então se traça um objetivo. Boa. Começa a partir daí. Depois, se vai pra ponta do lápis, porque não tem saída. Tem que fazer a conta. Gente, pega o bloquinho, tá? E a caneta e vamos junto nessa. É, Monique. E ainda aqueles que são mais modernizados e que utilizam aplicativos, planilhas em Excel. Enfim, tá valendo tudo. O importante é que isso fique claro, né? Que seja anotado. Qual o seu sonho? Qual o sonho de cada um? E quanto que custa cada um desses sonhos? Nossa, gente. Então, vocês viram, né? Não pode falar do assunto de forma superficial, não. Porque no fim das contas, a conta vai pro papel. Viu? Como começar, então? Pra quem tá aí na dúvida. Senta, tem uma boa conversa, você já falou. Isso. Né? Vai ter conflitos nesse meu tempo? Com certeza. Com certeza, Júlia. Mas eu sugiro que faça disso um ritual, né? Em se tratando de casais, serve um vim de mim. Todo mês. Criam algo assim, né? Criam um clima pra que você possa conversar de uma forma. Ambiente leve. Isso. Porque, inevitavelmente, vai ter conflito. Porque o sonho de um pode custar mais caro que o outro. Às vezes, aquele sonho de um deles quer que seja realizado a curto prazo, já que o outro fica a médio prazo. Essa questão do tempo tem que estar bem definida também. Não basta só sonhar, não basta só querer. É preciso que você defina em quanto tempo e em que tempo esse sonho pode ser realizado. Aí, daí, você começa a entrar num consenso. Daí, você começa realmente a acreditar que o sonho dos dois pode ser realizado. E olha só, gente, tem dicas pra quem quer guardar aquele dinheirinho, né? Né, Josi? A gente separou umas dicas e juntas a gente vai mostrar pra vocês aqui no LED, certo? E a Josi vai passar pra vocês aquelas dicas especiais que só ela sabe passar. Josi, vamos ver a primeira, então? Solta aqui. Finanças pra casais. Olha aqui que lindo. O amor é lindo com dinheiro também, né? Sim. O amor real existe. Existe, gente. Existe o amor real. Certo? Primeira, ter uma reserva para os sonhos. A gente tava falando disso. Na prática, como é que funciona? Isso. Depois que colocou na prática... Tem que ter? Tem. Inevitavelmente. É preciso ter. Tem casais que sonham muito, tipo, nunca fizeram uma viagem, vamos supor. Aí ficam adiando. Ah, não tenho condições. Eu vou priorizar uma escola pro filho. Vou priorizar me vestir melhor. E o sonho vai sendo adiado. Então, você indica o quê? Que para com isso e comece? Tem uma reserva para os sonhos? Sim. Gente, a vida é feita de etapas, né, Monique? Tem a etapa pra ter o filho, a etapa pra fazer a universidade. E isso tudo pode ser definido num tempo. Definido a partir de um planejamento. Sim. Não seria diferente com os sonhos, né? Qual é o sonho do casal? Ah, eu quero viajar pra Paris, né? Quero passar o aniversário de casamento em Paris. Então, o que você deve fazer? Começar a fazer uma reserva disso, né? Depois de cumprida todas as obrigações do orçamento doméstico, né? De todas essas etapas que tem um valor, sim. Sim. Então, o sonho não pode também ser negligenciado. É preciso que seja feita uma reserva. Tem que fazer reserva, hein, casal? Fica a dica. Tem mais uma? Solta aí. Olha só, orçamento para os sonhos foi uma. A segunda dica é orçamento para o lazer. Não é isso, Bruninho? Orçamento para o lazer, gente. E aí? Sonho é uma coisa e lazer é outra? É. O lazer, na verdade, é algo que você faz frequentemente. Seu sinal de semana, feriado, qual é a programação. Isso também é muito importante pra manter firme a relação, né? Pra criar... E esse lazer pode ser, sim, num fim de semana? Ou pode ser um lazer a longo prazo? Pode, pode. Posso ser um jantar? Pode. Há pequenas coisas, há pequenas... Vamos sentando? Vamos lá. Há atividades que você pode fazer, pequenas atividades, né? Tipo assim, Josi, eu quero um... Eu priorizo com o meu parceiro, olha, eu quero sair pra jantar toda semana. Então, tem que organizar isso. Sim, tem que fazer parte do orçamento, né? Isso tem que estar lá, porque do contrário... Tem um lazer. Isso. O lazer é importante e existem várias formas de você aproveitar esse lazer. Há lazer que você vai gastar mais e há tipo de lazer que você pode gastar bem menos. A gente tem uma orla maravilhosa que pode ser explorada, né? Temos uma culinária... Tem várias atividades que você pode fazer e que necessariamente não tenha que gastar tanto. Tem uma programação maravilhosa que daqui a pouco eu vou passar também, né, Laldice? Olha, que dá pra fazer também. Tudo é lazer. Josi, dica final que você passa pra quem ainda tá meio preso com essa questão e com o tabu, pra unir aí a conta bancária, né? Falar também sobre a questão individual. Você pode também ter sua reserva ou não? Tem que realmente ser a dois. Sim, olha, eu costumo falar bastante que em qualquer relação é preciso que haja individualidade, né? Não necessariamente você tem que ter uma conta conjunta ou fazer tudo juntos, como eu disse. As pessoas são diferentes, pensam diferentes e há que se respeitar essas diferenças. Então, vai depender da relação de cada um. Se juntos conseguem fazer melhor, então façam juntos. Se não, respeita a individualidade de cada um. Ah, eu amei. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Obrigada, viu, Josi, pela participação. Intervalo rapidinho? Rapidão. Daqui a pouco a gente volta, viu? Tem evento acontecendo. Vamos subir a serra. Daqui a pouco te conto tudo.